Fala aí galera, vou mostrar pra vocês como fazer esse recorte aqui, pra ficar na medida certinha desse ponto até aqui onde fica o espaçador. Eu já cortei esses dois, já tá até colado, ó como é que ficou aí embaixo, tá bem justinho galera, alguns tá com 1.5mm, 1mm, bem próximo mesmo, bem acabado mesmo. Aqui ó, olha como é que ficou, canta aqui em área. Aí galera, vou mostrar pra vocês esse aqui, o recorte desse aqui. Deixa eu levantar aqui um pouco a câmera. Então galera, é o seguinte, pegar o espaçador que vocês estiverem usando, aí vocês colocam um na ponta, e um na outra ponta. Tá em cima do espaçador. Aí, deixa eu ver se vai pegar melhor aqui, vou botar pra cá. Aí aqui ó, tem a marcação da pedra aqui ó. A marcação aqui, tem que ser alinhada aqui com a pedra. Bem certinha aqui com a pedra. Beleza? Do lado de cá, mesma coisa. Aqui ó, bem aqui certinha. E eu vou cortar galera. Então galera, agora aqui eu vou com o auxílio de outra peça. Com os dois pontos que eu marquei ó. E fica aparecendo um pouquinho. Aqui ó, o ponto do lápis aqui ó. E lá também. Aí faz um risco. Fora, ó. Tá arriscado. Agora eu vou cortar. Vou pousar aqui galera, que eu vou colocar a máscara, o óculos e o produtor colar. Agora eu vou cortar. Tá arriscado. Vamos lá. Vamos lá. Então galera, já cortei, tirei como vocês viram, o passeio de merilhadeira na borda dela, mas está pegando bem aqui embaixo, pouquíssima coisa mesmo, bem acabadinha mesmo, bem certinha, um milímetro, um milímetro no máximo. Sinceramente galera, um milímetro ficou, muito bem cortado, fazendo dessa forma, deu galera? Vou tirar ela e vou colocá-la assim, direto, olha o espaço que ficou em cima. Deixa eu aproximar mais aí, está bom vocês viram. Aqui onde eu coloco o espaçador, fica certinho lá em cima. Muito bem feito. Olha galera, essa é uma dica aí, rápida. É... Como cortar cerâmica aí, onde tem espada de pedra na janela. Essa é uma forma, maneira de... De cortar. É bem eficiente também. Valeu galera, essa é a forma que eu gosto de fazer. Vou cortar aqui, porque aqui tem uma caixinha de luz. Aqui ó. Só tirar só um pedaço aqui. Galera, então, aqui agora eu já terminei. Vou mostrar para vocês, olha, aquele recorte que eu mostrei. Essa parte aqui, olha. Para vocês olharem. Ficou bem certinho. Está bem por igual mesmo. Tá? E... Você vê que o alinhamento é bem fininho. Aqui ó. Ficou o recorte desse canto também. Certinho. E... Uma coisa que eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu coloquei a peça inteira ali. E joguei um arremate para esse canto aqui. Porque a entrada da casa é aqui desse lado. Então eu preferi jogar o arremate nesse canto aqui. Não queria jogar naquele canto para ficar bem aparente. Apesar que ali vai entrar uma pia. Né? Vai entrar uma pia. Aqui vai ter um coquetop. Nessa parte. A pia. E a área seca. E uma coisa galera. Eu saí... Eu medi aqui ó. Dessa cerâmica até chegar a essa daqui ó. E na mesma medida. Essa... Essa... Penúltima cerâmica. Vai ter... Não quero penúltima não né. Vai ter um aqui e mais um arrematezinho. Essa cerâmica aqui. Eu sabia que ela ia passar por cima da pedra certinho. E ela vai por cima da pedra certinho até lá ó. Beleza galera? Então quando for paginar é bom ficar ligado nisso aí também pra... Pra não errar. Ficar um serviço... É... Bem esquadrejado. Bem certinho. Entendeu? Isso faz a diferença. Às vezes o cara não entende mais. Olha e já vê o serviço bem feitinho. O cara sabe que tá feio. Tá bem feio. Valeu galera? Então é isso aí. Isso foi... Mais um vídeo aí pra... Pra... Né? De corte de cerâmica. E aí... Um pouco também falando sobre paginação aqui. É isso aí galera. Esqueça de inscrever aí. Dá seu like aí. Vai me ajudar bastante aí. Um abraço galera. Fica com Deus. Tchau.